E o Progressistas apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. Mas parte do Progressistas já tem um diálogo com integrantes do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula. Será que o Progressistas ensaia uma aproximação? Como ela vai se dar? Elivaldo Barbosa, estamos na fase do approach dos dois partidos, dos dois grupos. E interlocutores se formam, mas teve uma turma que pagou um preço apoiando o Bolsonaro. Exatamente, aliados de primeira hora. O Progressistas, depois do PL, era o maior partido da base aliada na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu conversei com o deputado federal Júlio Arco Verde, que é exatamente deste segmento, que apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro. E hoje o Progressistas, Joelson, está envolvido num debate nacional para uma possível formação de uma federação partidária com a União Brasil. E lá na União Brasil existe, já essa interlocução, a União Brasil tem três ministérios já no governo Lula. Como é que fica essa relação? Tratamos também sobre a estratégia do Progressistas para a eleição na capital no ano que vem. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Para o deputado federal Júlio Arco Verde, a Federação Progressistas União Brasil e Avante nasce forte na política nacional. Primeiro nós vamos sair para 110 a 117 parlamentares a nível federal, da Câmara Federal e 16 votos parlamentares no Senado. Eu acho que um partido desse tamanho, quase o dobro do segundo colocado, vai ter que ter qualquer tipo de conversa com o governo. O deputado Júlio é da ala que quer que o partido permaneça na oposição. Foi assim que os eleitores nos escolheram. O deputado também fala sobre acordo com o Palácio do Planalto. Eu acho que uma das coisas que vai preponderar mais nessa condição de federação é liberar os deputados para que possam tomar uma tendência. O deputado Júlio, como eu disse anteriormente, quer se manter onde os eleitores escolheram que ele ficasse na oposição. Sobre eleição municipal, o Progressistas já tem estratégia pronta para a capital. Eu tenho uma opinião. A opinião não é do partido, é do deputado Júlio. Eu acho que todos os partidos que fazem oposição à Prefeitura Municipal, hoje ao doutor Pessoa, deveriam lançar candidatos. E lá no segundo turno a gente uniria nossas forças de oposição à Prefeitura e aquele que fosse lograr, se eles tivessem no primeiro ou no segundo turno na frente, a gente nos reunia para votar. O Progressistas tem nomes para esta eleição? Sim, nós temos o nome da Bárbara, é um grande nome. Nós temos o nome do Joel, que também teve uma boa aceitação na cidade de Teresina. Nós temos vários nomes, mas a gente acredita que a gente tem que chegar na unidade do nome partidário. Então, de qualquer maneira, eu posso garantir que o Progressistas terá um candidato aqui na Prefeitura de Teresina. Bom, vamos lá. Começando, Elivaldo, pela parte final, portanto. As pretensões do Progressistas aí em 2024. Pois é, a Prefeitura, todos os partidos, a Sábia mesmo informou agora há pouco, estão de olho no processo eleitoral do ano que vem. O Progressistas não poderia ser diferente, não é? Tem, inclusive, a defesa pessoal que faz o Júlio Marco Verde de que partidos que estão na cena política lancem candidatos e fossem o segundo turno na eleição da Prefeitura da capital. E o Progressistas tem, inclusive, nomes. Trabalha, por exemplo, com o nome da deputada Bárbara Soares, que é o nome mais, eu diria, maior identidade com a capital, com Teresina, filha do ex-prefeito Firmino Filho. Agora, tem também Joel Rodrigues, mas que já até transferiu o domicílio eleitoral para Teresina, Joel e Sábia. Porém, existem aí muitos cenões da parte de segurança jurídica, de consultas, então é uma candidatura que depende muito dessas situações, sem contar mesmo com as pesquisas voltadas para a eleição da capital do ano que vem. Uma coisa é a eleição estadual que aconteceu no ano passado, a outra é a eleição municipal. São outros fatores, outros cenários, é uma situação completamente diferente. Agora, assim como o Progressistas, outras siglas também planejam o mesmo, com a União Brasil, de Silvio Mendes, o PSDB com Luciano Nunes e outras siglas de oposição que se articulam com vistas às eleições municipais na capital piavesse. E sobre, sabe, essa possibilidade da federação se aproximar do governo Lula, isso é um assunto dos corredores de Brasília? Totalmente, Joel, você na verdade é só se fala aqui sobre os cálculos a respeito de qual vai ser o tamanho da base do presidente Lula, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente tem um termômetro disso a partir da eleição da presidência do Senado e da presidência da Câmara, mas tanto os aliados do presidente Lula, como também os aliados de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco falam que ali envolve outras questões, envolve também questões regionais, por exemplo, no Senado se fala que Pacheco teve 49 votos, mas que a base de Lula seria de 53 votos. Aqui na Câmara a gente sabe que muitos bolsonaristas ferrenhos votaram em Arthur Lira e não vão votar nos projetos de Lula que vão ser encaminhados para a Câmara dos Deputados. Então, é importante, é necessário que o presidente Lula consiga cooptar, trazer a adesão desses nomes que hoje estão na oposição. Tem aquela oposição que ela é estritamente ideológica e esses é muito mais difícil de conversar, mas tem uma oposição que são aqueles nomes que estiveram no governo Bolsonaro porque fazem política buscando recursos para suas bases e aqui não é um julgamento moral, eles simplesmente vão buscar no governo recursos para a sua região e o governo da vez era o governo Bolsonaro, o governo mudou, então eles vão fazer essa inflexão sem nenhum problema e aí tem nomes do progressista sim, tem nomes do republicano, tem nome do União Brasil, uma parte do União Brasil, eu diria ali que o União Brasil tem cinco partidos dentro dele, então uma parte está no governo Lula, outra parte não, então agora é o momento justamente de atrair esses partidos ou alas dentro desses partidos e a moeda de troca são justamente os cargos no segundo e no terceiro escalão que a presidência da República já começou a liberar na eleição, principalmente do Pacheco, mas que ainda tem muito espaço para ser ocupado e os aliados querem ou pelo menos manter os seus indicados, porque muitos nomes já estão nessas funções e aí busca-se manter. Então eu vejo que tem margem sim para uma parte do progressista, do União Brasil, dos republicanos e de outros partidos da oposição estarem aí aderindo de maneira velada, ninguém vai declarar aquele apoio, colocar aquela bandeira do PT, mas na hora das pautas, principalmente econômicas, vão votar junto com o governo, não digo nas pautas de costumes, até porque eu acho que nesse primeiro semestre essa não deve ser a agenda do presidente Lula, Joelson. Tá aí, Sábia, trazendo junto com o Elivaldo aqui a análise desse cenário, essa reaproximação do progressistas aí com o Palácio do Planalto. Agora, vamos falar daqui a pouco, Sábia, sobre BNDES, após que aconteceu agora há pouco, a Luísa, o mercadante do Partido dos Trabalhadores, vai para o comando do banco, daqui a pouquinho o Sábia traz as informações. Porque antes, eu quero detalhar a situação, aliás, esclarecer com o Elivaldo Barbosa que a informação está confirmada da saída de André Lopes da Secretaria de Governo da Prefeitura de Terezinha. A decisão foi tomada hoje, anunciada hoje, André Lopes, portanto, não faz mais parte da equipe de doutor Pessoa. Elivaldo, que agora há pouco a assessoria divulgou uma nota. É verdade, Joel, agora é para valer, de fato, oficial, uma nota à imprensa do Palácio da Cidade, da Prefeitura de Terezinha, diz o seguinte, o secretário de Governo da Prefeitura de Terezinha, André Lopes Evangelista, entregou o cargo na manhã desta segunda-feira ao prefeito doutor Pessoa. André Lopes, ele é bancário e bacharel em direito e deixa o cargo na administração pública para assumir novos desafios profissionais em sua instituição de origem, que é o Banco do Brasil. O prefeito agradece a colaboração de André Lopes à frente da SEMGOV, o secretário-executivo Michel Saldanha ficará à frente da instituição, ou à frente da pasta, interinamente, é o que diz a nota da Prefeitura de Terezinha.